Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Náutico e Autos Primeira rodada do grupo C da Copa do Nordeste 2018 E se você não foi inscrito, não perca o tempo e se inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com a equipe do Náutico e do Autos Que estão aí no grupo C Grupo C que também tem Bahia e Botafogo da Paraíba É o grupo mais forte dessa fase de grupos E por isso, cada jogo é fundamental É isso aí galera, e o Náutico já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, deixem seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste Continue em Fio e Fortes aqui no canal Valeu Autos, atacando aqui Pelo centro, toca aqui na frente Minha Rafael Ribeiro Vacilou na sequência, olha o perigo Cadê a marcação do Náutico? Toca aqui na frente Aí o lançamento lá na direita, será que dá? Medina dominou, tentou cruzamento E é esse canteio Lá vem Medina na cobrança Olha a bola lá dentro Subiu por aqui, olha o Náutico Salvou o goleirão Incrível Vai trabalhando o goleirão do Autos Olha o gol Salvou mais uma Vai fechando tudo por aqui O goleirão do Autos O Náutico pressiona Igor domina Igor segurou Tocou para Medina Medina no meio Vem chegando bem o Timbu Para fazer o primeiro Consegue apertar a marcação E é apenas tiro de meta Fernandinho parte para cima Abre na esquerda para Gabriel Araújo Vem chegando bem por aqui O Timbu, linha de fundo Caprichou Toca aqui no meio Olha o gol Para fora Cara, que incrível Não sai o gol do Náutico Olha o lance Caprichou legal Cruzamento e a cabeça Dá para fora Não Pedro Abre para Ítalo Aqui na frente Vem caprichando Pegando a cobertura Igor Faz o lançamento E final De primeiro tempo E é isso aí galera Náutico 0 Autos Também 0 E é isso aí pessoal E o Autos Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É, vamos ver aí Como vai ser Como vai ser Esse segundo tempo Sobrou Para Douglas Bateu para o gol É, o Autos Partindo para cima Aí o belo arremate No seu camisa 10 E quase, quase O primeiro gol Por aqui Manuel Belo toque para Pedro Pedro vem trazendo Autos para o ataque Tem espaço Vai bater para o gol Gol Do Autos Para abrir o placar Por aqui E que pancada Cadê a marcação Teve espaço Pedro E encheu o pé Sem chances Para Jefferson É o primeiro gol Do Autos Aqui na Copa do Nordeste Tem que pancada Quando o Jefferson Foi Essa bola Já estava lá dentro E é isso aí pessoal Náutico Zero Autos 1 Pedro E que fez o primeiro E único gol Por enquanto Toque no meio Sobrou Pedro Bateu para o gol Salva Jefferson Grande defesa Do goleirão Do Náutico Daniel Bueno Negrete Abre aqui na esquerda Será que dá para ele? Vem na troca de passes A equipe do Autos Ítalo Dominou Linha de fundo Douglas se apresenta Olha o cruzamento No meio Everton Limpou a marcação Clareou Vai bater para o gol Espalva Jefferson Pressão Da equipe do Autos Que é o segundo gol Sobrou Ajeitou Olha a batida Que bidinho Vem trabalhando Para aqui o Náutico Negrete Wallace Olha o passe na frente A batida Para o gol É o Náutico É o Náutico Atrás Do empate Por aqui Aí o Toque Pelo meio E a batida Para fora Wagner domina Devolve para Manuel Vem chegando Bem o Autos Aí o Toque Para Wagner Na direita O Náutico Pressiona a marcação Everton Everton Dominou Clareou Tem a envia falta Arbitragem Mandou seguir O Náutico O Autos Vem chegando Fernandinho Perde na sequência O Autos Vem trabalhando Vem atrás do segundo gol E final De partida Por aqui É isso aí galera A Náutico Zero Autos É isso aí pessoal Final de mais um grande jogo Da Copa do Nordeste De 2018 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora No meu próximo vídeo E muito mais É isso aí galera Arrebenta no like Para ajudar a divulgação Lembrando Que o seu like É fundamental Para que os jogos Da Copa do Nordeste Continuem Filmin fortes Por aqui Fechou Então é isso aí Canal Rio M18 Aqui O melhor time É o seu Grande jogo